Oh, como é tão singular Jesus, Quão belo e quão gentil Seu rosto traz uma rara luz Final do mundo vil Oh, trono real é o céu de luz Deixa Jesus por nós Foi o seu santo eterno amor Que o fez meu salvador Glorioso um dia Jesus virá Abrir-nos um portal Pra sempre irei a meu lar No céu Viver com meu Senhor O trono real é o céu de luz Deixa Jesus por nós Foi o seu santo eterno amor Que o fez meu salvador Salmador Amém.